Música Vai, vai Música O que eu quero é sambar Este sambar Que é misto de marcatão É sambar de preto Pego, sambar de preto Tão Mas Samba, moço, samba Você não vai querer Que eu chegue no final A voz Mariana Oba, oba, oba Mariana Oba, oba, oba Oba, oba, oba Seguindo o vaso ali Vai, vai Música Baiana Baiana Que entra no samba Só fica parada Canta no samba Não pode nada Não sabe deixar a música De qualquer maneira Baiana Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche da música Deixando a música Baiana Que entra no samba Só fica parada Canta no samba Não pode nada Não sabe deixar a música De lugar Baiana Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche da música Deixando a moçada Com água na boca A voz A voz Da baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abra a roda Ninguém tá Uó Salve a Bahia Seu rei Toda a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho Não se vai E vira um zóio Diz eu sou filha Diz eu sou salva Baiana Quem tá no samba Só fica parada Canta no samba Não pode nada Não sabe deixar a música De lugar Baiana Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, mexe Da nossa cabeça Deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abra a roda Ninguém grita Uó Salve a Bahia Senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho Sem mais E vira um zóio Diz eu sou filha Diz eu sou filha De seu salvador É De tanto levar Pra achar Da de seu mar Meu peito Até Parece Sabe o que Por que Tava Doitirava Não tem mais Não tem mais Onde furar De 또 De cara Indã É De cara vindo Grazie, grazie, grazie. As galerinas brasilianas, Sussi, Sonia. Bravo, bravíssima. Escuta um pouco de reggae. E vai. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava. Baby, você é mais do que eu sei, 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 é mais do que eu sei. Baby, sou feliz, agora não vai. Você é mais do que eu sei, é mais do que eu sei, é mais do que eu sei. É mais do que eu sei, é mais do que eu sei, é mais do que eu sei. Baby, sou feliz, agora não vai. Obrigado. É mais do que eu sei, é mais do que eu sei, é mais do que eu sei, é mais do que eu sei. Vou morrer de saudade, não, não vá embora Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti Que de tristeza vou viver, e aquele que é Deus não pode dar De uma cor pra minha vida, e ver morrer na minha história Chego a ter medo do futuro, mas ou não que minha porta bate E para que eu puder, gostava tanto de você Gostava tanto de você O meu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confuso a esse som Sou inveja se vazado E na parede do meu quarto Ainda estava em teu retrato Não quero ver, não lembrar Me sei até que me muda Lugar qualquer que não exista O pensamento de você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Graças a mim, graças a você Eu gostava tanto de você Todas as trilhas caminham pra gente achar Eu ligo no sentido de mim a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância Um outro te alcança Erudição de batidão De noite, céu, de pé no chão Detalhes que o coração Atenca 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 Você passa em paz, você fala eu quero Mas a gente no quarto sente o gol, seu bloco e o porcentém Falo por ouvir o mundo diferente, do jeito bate Todos caminham tem pra gente viver Todas as três caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de minha verdade É tarde ter essa hora de felicidade A qualquer distância, muita te alcança Erudição de batidão, dinâmica de caixão Detalhe seu coração, até mortem E eu amo quando eu... Bravo! Grazie, grazie 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 O bispo de noite fria, corpo quente é frio De sentir o que é bom Madrugada corre solta assim O bispo de noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio Se por acaso alguém procurar o seu amor Vou ao dar Só sei que existe a noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio O bispo de noite fria, corpo quente é frio De sentir o que é bom Fala, garoto Madrugada corre solta assim Navegando nesse mar Eu vou te mirar, porque eu escolho pegar 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 Eu escolho pegar Obrigado.